Eu ocupo, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, a tribuna neste momento, para falar de alguns assuntos que considero muito relevantes para o momento político atual. Me deterei mais detalhadamente nesse momento político tão especial que o Brasil está vivendo, com a corrida presidencial chegando, das eleições presidenciais chegando à sua reta final, as eleições gerais, porque acontecem simultaneamente em todos os estados e também no Plano Nacional, e esse cenário que se abriu, que se descortinou com a presença de duas mulheres liderando o processo no Plano Nacional. Então, eu quero me deter a esse assunto mais detalhadamente, mas inicio as minhas palavras fazendo um relato muito breve de alguns acontecimentos e algumas agendas das quais eu fiz parte lá no Estado do Acre, que é o Estado que represento nessa Casa. Primeiramente, eu quero fazer um cumprimento especial ao prefeito Marcos Alexandre e ao senador Jorge Viana, que é vice-presidente dessa Casa, porque ontem eles nos deram a honra de participar em conjunto da inauguração do Terminal de Integração da UFAC na cidade de Rio Branco, terminal que vai trazer muito mais conforto e muito mais mobilidade ao serviço de transporte público na cidade, facilitando o acesso dos estudantes, dos milhares de estudantes que cursam o nível superior na Universidade Federal do Acre. E ontem à noite foi exatamente a inauguração desse Terminal de Integração e eu pude me fazer presente juntamente com a reitoria da Universidade Federal do Acre. O reitor Minoro Quimpara não pôde se fazer presente, mas estava presente a vice-reitora, a vice-reitora professora Guida, a professora Guida Sabino, que estava representando exatamente o reitor Minoro Quimpara. E esse Terminal de Integração, uma obra muito singela, uma obra num valor aproximado de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 860 mil fruto de uma emenda parlamentar do senador Jorge Viana e o restante de recursos próprios da Prefeitura, vai possibilitar uma grande mobilidade, porque ao mesmo tempo em que facilita a vida dos estudantes da Universidade, também vai facilitar a vida de milhares de moradores ali dos bairros do Conjunto Universitário, Conjunto Tucumã, Custódio Freire e outros bairros das proximidades que certamente vão poder usufruir desse sistema integrado. E outros bairros mais distantes da cidade também poderão usufruir com o ticket eletrônico desse serviço integrado, pagando uma única passagem e podendo chegar dos mais diferentes bairros de Rio Branco diretamente à Universidade com uma única passagem. Então, eu gostaria de cumprimentar o prefeito Marcos Alexandre, que tem sido uma ótima descoberta da política. Esse jovem prefeito que tem cumprido integralmente com seus compromissos, tem mobilizado a cidade de Rio Branco em torno das questões que dizem respeito à cidade e tem sido muito preciso na captação de recursos e na execução dos projetos para os quais temos conseguido a liberação de recursos aqui em Brasília. Inclusive, o próprio Centro de Atividades de Esportes Radicais, que tem recursos de emendas do senador Jorge Viana e também do meu mandato, já teve ontem a liberação de uma parte dos recursos pela Caixa Econômica Federal, exatamente porque a equipe da Prefeitura tem sido muito eficiente no sentido de fazer o projeto andar, de conseguir comprovar os passos dados, as medições e assim o resultado tenha acontecido. Então, parabéns ao prefeito Marcos Alexandre, que ontem, na entrega desse terminal de integração da UFAC, pôde prestar contas de uma parte das suas intervenções. E gostaria também de fazer um relato, um registro da viagem que fizemos na última semana estando no Acre. Fizemos uma grande peregrinação. Estivemos na cidade de Rio Branco, onde cumprimos várias agendas, tanto com o prefeito Marcos Alexandre quanto com o governador Tião Viana. Depois tivemos também no Vale do Juruá, onde participamos de agendas com o governador Tião Viana nas cidades de Cruzeiro do Sul e Mancio Lima, onde acontece uma verdadeira revolução na parte de infraestrutura e de saneamento. A cidade de Mancio Lima, uma pequena cidade do Vale do Juruá, hoje já está próximo de comemorar 100% das ruas pavimentadas e 100% do saneamento básico com água em todas as torneiras dos moradores da cidade de Mancio Lima. Então, a gente pôde presenciar um pouco da evolução dessas ações lá em Mancio Lima. E depois, voltando para Rio Branco, fizemos pela estrada uma visita que se estendeu aos municípios de Capixaba, Chapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. E, ao longo dessa visita, pudemos presenciar uma ação forte do DENIT, que está também fazendo um trabalho muito interessante de recuperação das duas rodovias federais que cortam a Acre, a BR-364, no sentido Rio Branco, Cruzeiro do Sul, e a BR-317, que faz também de senador Guiomar a Assis Brasil e de senador Guiomar a boca do Acre do Amazonas. Essas duas rodovias estão hoje sob intervenção forte do DENIT e, graças a Deus, uma situação que estava preocupando muito os transiuntes dessas estradas, porque estavam muitas buracadas, estavam muito danificadas, pavimentos antigos, já feitos há 10, 15 anos, precisavam realmente de uma intervenção. E era o governo do Estado, através do governador Tião Viana, quem estava bancando esses reparos e o governo não tinha condição, não tem recursos para assegurar essa manutenção. Graças a Deus, o governo federal, através do DENIT, assumiu a recuperação dessas rodovias e já está em pleno, digamos assim, plena execução desse trabalho de restauração. Então, fica o nosso registro aí, o cumprimento também ao trabalho do DENIT, a equipe do DENIT agora está verdadeiramente fazendo avançar. E nós continuamos na grande expectativa de uma agenda que irá acontecer nos próximos dias com o senador Jorge Viana, levando conosco o ministro dos Transportes, o ministro Paulo Passos, para que possamos fazer também uma inspeção no trecho da BR-364 Porto Velho-Rio Branco, que foi fortemente danificada com a última enchente do Rio Madeira. Esse trecho precisa ser refeito sob pena de a gente ter risco de novas interrupções que venham a prejudicar o Acre no futuro. E também sobre a ponte do Rio Madeira, porque existe toda uma dúvida se vai ou não vai acontecer a obra da ponte. Essa obra já foi licitada, já foi contratada, tem todo um esforço, aliás, toda uma ação criminosa de uma máfia que explora o serviço de balsa naquele ponto, que fica todo o tempo criando as dificuldades para que a obra da ponte não aconteça. Mas, dessa vez, apesar de todos os entraves criados por esse grupo que tem interesse econômico direto em prejuízo dos interesses da população, apesar de todo o esforço que eles têm empreendido, essa obra vai acontecer, porque já está licitada, está contratada. E mesmo eles criando dificuldade para a implantação do canteiro de obras, o canteiro de obra que deveria ser instalado exatamente do lado, na margem do Rio Madeira, não foi possível isso acontecer, porque essas terras pertencem a esse grupo e eles não permitiram a instalação do canteiro de obra ali, exatamente nas proximidades, criando mais dificuldade para a execução da obra. Mas, ainda assim, nós temos total garantia de que essa obra vai ser começada ainda em 2014, ela já está fazendo as fundações iniciais, e, com certeza, até o final de 2015 e início de 2016, essa obra vai estar sendo concluída. É uma garantia do Ministério dos Transportes e a gente está muito esperançoso de que possamos ter essa ponte sobre o Rio Madeira construída, em definitivo, para concluir essa ligação que é fundamental, é estratégica. A BR-364 chega ao Acre, depois, através da BR-317, se chega à fronteira do Brasil com o Peru e depois segue pela via interoceânica, chegando aos portos do Pacífico. Então, é uma rodovia estratégica que tem hoje um ponto de estrangulamento exatamente no Rio Madeira. E hoje nós temos total comprometimento, tanto da Presidenta Dilma Rousseff quanto do Ministro dos Transportes, Paulo Passos, no sentido de que essa obra, a obra da ponte sobre o Rio Madeira, na localidade do Abunã, vai acontecer sim, e nós teremos um futuro muito promissor para o desenvolvimento da região. E temos, para os próximos dias, uma agenda com o ministro Paulo Passos, eu, senador Jorge Viana, outros integrantes da bancada do Acre também vão estar presentes. Imagino que integrantes da bancada de Rondônia, porque também o senador Raup, o senador Caçol e também o nosso senador Asir Gurkais estão completamente comprometidos também com esse esforço de fazer com que a ligação Acre-Rondônia seja definitivamente concluída com sucesso com a finalização da obra sobre o Rio Madeira. Então, fica aqui o nosso registro de que a presença do DENIT nos dá um alento, fazendo a restauração de trechos da BR-364 e também da BR-317. Esses caminhos estão ficando muito mais seguros a partir dessa intervenção e nós estamos otimistas de que, a partir de agora, a gente vai ter, num futuro muito próximo, essa rodovia restaurada para maior segurança, maior conforto e maior facilidade de acesso para os moradores dos municípios ao longo dessas BRs à capital, Rio Branco. E o assunto principal que me traz a essa tribuna, senhor presidente, senador Cacá, é exatamente a interessante situação que está colocada hoje com essas eleições no plano nacional e que evidencia uma inequívoca e positiva mudança de paradigma na política nacional. Veja só, senador Randolph, que hoje, pela última pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff teria 34% das intenções de voto para a sua reeleição à presidência da República e a candidata Marina Silva, do PSB, teria 29%, ultrapassando em 10 pontos percentuais o candidato do PSDB, Aécio Neves, que aparece com 19%. Ou seja, teríamos, se as eleições fossem hoje, um eventual segundo turno com a presença de duas mulheres disputando a presidência do Brasil. Esse fato inédito na política nacional revela bem a extrema relevância de um tema que volto a defender firmemente com convicção, a importância de ampliarmos a participação política das mulheres no Parlamento Brasileiro. Porque essa situação posta no plano nacional hoje, senador Randolph, parece que é uma novidade, mas não é. Se a gente pegar o resultado das eleições de 2010, nas eleições de 2010, as duas mulheres candidatas, Dilma Rousseff e Marina Silva, tiveram 67% dos votos. Os oito candidatos homens ficaram com o restante dos 33% dos votos. Então, na realidade, nós estamos falando de algo que não é tão inédito. Na realidade, em 2010, não aconteceu um segundo turno com duas mulheres, mas a soma dos votos dados às duas mulheres que disputavam as eleições de 2010, Dilma Rousseff e Marina Silva, chegou a 67% dos votos. Então, nós estamos falando de um país que está dando uma demonstração inequívoca de que confia, sim, na mulher para a condução dos destinos do nosso país. E por que eu trago esse assunto novamente à tona aqui no Plenário do Senado Federal? Por uma razão muito simples. Nós temos duas eleições consecutivas protagonizadas por mulheres e, ao mesmo tempo, nós temos um parlamento subrepresentado por mulheres. Nós temos hoje apenas 8,6% de representação feminina no nosso parlamento. Nós temos uma presidenta eleita, candidata à reeleição, com uma outra candidata, Marina Silva, que assume a segunda posição, com a possibilidade de ter um segundo turno com duas mulheres disputando a presidência. No entanto, nós temos aqui no Senado Federal, das 81 cadeiras, apenas 10 ocupadas por mulheres e, na Câmara dos Deputados, dos 513 assentos, apenas 45 ocupados por mulheres. O que se traduz disso? Nós temos uma subrepresentação feminina no parlamento brasileiro e isso não condiz com a vontade do povo brasileiro, porque as regras não têm sido favoráveis à participação feminina nas eleições proporcionais. E, por isso, é que eu trago de novo essa reflexão para reforçar a importância da gente aprovar o meu projeto 132, o PLS 132, que prevê que, nas eleições para o Senado com duas vagas, nas eleições para a renovação de dois terços, a gente possa estabelecer equilíbrio de gênero com uma vaga destinada às mulheres e outra vaga destinada aos homens. E, assim, a gente vai estar contribuindo para diminuir essa diferença gritante e essa desigualdade gritante que existe no que diz respeito à representação. Nós temos hoje 52% do eleitorado brasileiro formado por mulheres e apenas 8,6% de representação feminina no parlamento nacional. E isso é uma situação vergonhosa. Por quê? Porque a média mundial hoje é de 22%. A União Parlamentar Internacional aponta esses dados no ranking de participação feminina no parlamento. O Brasil hoje ocupa a vergonhosa posição centésima, quinquagésima, oitava, porque está 13 pontos abaixo da média mundial, que é de 22%. Então, senhores senadores, se, por um lado, este ano de 2014 marcou o aniversário dos 82 anos do direito de voto feminino no Brasil, desde a conquista que ocorreu em 1932, na política parlamentar as mulheres brasileiras permanecem perdendo posição em relação ao resto do mundo. Como já destacamos repetidas vezes neste plenário, dados da União Parlamentar Internacional apontam que, em termos mundiais, as mulheres ultrapassaram 22% de participação na Câmara dos Deputados e nos parlamentos unicamerais. Entretanto, a participação feminina no Brasil permaneceu abaixo de 10%. E mais, a diferença entre o percentual de presença feminina no parlamento brasileiro e a média mundial nunca esteve tão alta. Está hoje em 13,5%. A diferença, enquanto nós temos 8,6% de representação feminina no parlamento brasileiro, a média mundial é de 22% de participação feminina. Inclusive, os países árabes, que têm uma relação de gênero infinitamente mais complicada do que no Brasil, têm uma representação feminina melhor do que a representação feminina brasileira. Isso quer dizer que as mulheres brasileiras estão perdendo posição relativa em relação às demais mulheres dos diversos países do mundo. Defendemos, no entanto, que a participação com paridade de gênero na política é fundamental, não só na estrutura partidária, mas também nas secretarias municipais e estaduais e também no Ministério Federal. A equidade de gênero precisa ser implementada também nos altos tribunais do Poder Legislativo e nas diretorias das empresas privadas. E, fundamentalmente, no processo eleitoral é preciso garantir a paridade nas listas eleitorais e paridade no acesso aos recursos de campanha eleitoral. Temos, hoje, uma situação anacrônica, em que as mulheres brasileiras avançam na maioria das áreas de atividade da sociedade, seja econômica ou social, mas ficam para trás na política parlamentar. E isso é um ponto de reflexão que tem que ser trazido à tona. Por que as mulheres se equiparam aos homens quando disputam vagas em concursos públicos, para delegadas, para promotores, para juízes? As carreiras de Estado todas estão evadas de presença de mulheres porque elas conquistam isso na hora do concurso público, quando é medida a competência, a igualdade de condições, com igualdade de condições, elas têm ocupado cada vez mais espaço. E por que que, no Parlamento, as mulheres brasileiras estão subrepresentadas? Por que que há um desinteresse das mulheres em participar da política? Exatamente porque as regras, as regras não favorecem as mulheres. Os partidos políticos, quando preenchem as suas chapas proporcionais, eles cumprem aquela exigência legal de apresentar, no mínimo, 30% de cada gênero, no caso, 30% de presença feminina, mas só que essas candidaturas não são priorizadas. Eles cumprem apenas a exigência legal, mas para driblar a legislação eleitoral, não para efetivamente desenvolver uma política de participação feminina. Por isso, o meu projeto 132 prevê a obrigatoriedade de espaço, a garantia de que uma das duas cadeiras do Senado em disputa nas eleições com duas vagas, uma seja destinada às candidaturas mulheres e a outra seja destinada às candidaturas dos homens. A mesma coisa está sendo proposta na Câmara dos Deputados pelo deputado Siba Machado, no sentido de que na Câmara seja transformado também o que é hoje, 30% de garantia na lista das candidaturas proporcionais, seja transformada em efetivas vagas asseguradas às mulheres. Se nós tivermos 30% de vagas asseguradas, com certeza os partidos desenvolverão uma política de fortalecimento das suas lideranças, de formação e assim a gente vai ter um maior equilíbrio de gênero no Parlamento brasileiro e o Brasil vai sair dessa condição vergonhosa que se encontra hoje, centésima, quinquagésima, oitava posição no ranking mundial organizado pela União Parlamentar Internacional. O Brasil está absolutamente subrepresentado no que diz respeito à presença feminina nos parlamentos. Nas eleições de 2010, por exemplo, as duas mulheres que disputavam a presidência da República tiveram dois terços dos votos. Dilma Rousseff com 47.651.434 votos, 46,9%, e Marina Silva com 19.636.359 votos, 19,3%. A soma das duas chegou a 67%. São dados postos que estão nos registros do Tribunal Superior Eleitoral e podem contribuir para a nossa reflexão. Portanto, não vale aquele argumento de dizer que os eleitores não confiam nas mulheres. Os eleitores confiam sim. Quando as mulheres têm a oportunidade de fazer o bom debate, de apresentar as suas propostas, de defender as suas qualidades e as suas competências, eu tenho certeza que o eleitorado dá a resposta, como deu a resposta em 2010 e como está dando a resposta agora em 2014, com a possibilidade de termos duas mulheres disputando o segundo turno das eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, apontam que a participação das mulheres nas diferentes casas legislativas do país não ultrapassa os 14% do total de cadeiras. E mais, o Brasil tem uma mulher presidente, mas ocupa o 158º lugar no ranking mundial de participação feminina nos parlamentos, no Parlamento Nacional, conforme aponta a União Parlamentar Internacional. E isso poderá mudar e avançar quando efetivamente os partidos ofereceram igualdade de condições para homens e mulheres nas disputas eleitorais gerais. E, nesse caso do meu projeto, o 132, quando define que nas eleições com duas vagas para o Senado a gente possa estabelecer equilíbrio de gênero, está posta a condição com perfeição, porque uma vaga é destinada à disputa das mulheres e a outra destinada à disputa dos homens. E, quando houver disputa de uma única vaga, aí sim disputam homens e mulheres em condição de igualdade, porque só tem uma vaga. E o detalhe interessante também, em relação a esse projeto, é que o Senado Federal é o único espaço ocupado a partir de eleições majoritárias que, a cada oito anos, tem a exceção de ter duas vagas. Nós não temos nunca duas vagas para o governador, nem duas vagas para a presidência da República ou para prefeito. Mas, aqui, para o Senado Federal, uma vez a cada oito anos, intercalando uma entre uma disputa e outra, nós temos a possibilidade de ter duas vagas. Por isso, a justeza de a gente estabelecer equilíbrio de gênero nessas condições. E isso poderá mudar e avançar quando efetivamente os partidos oferecerem igualdade para que as disputas, que homens e mulheres possam disputar em condições de igualdade. Por isso, apresentei este projeto, que prevê para as eleições, por exemplo, se nós tivéssemos a possibilidade de aprová-lo em 2014, poderia valer para 2018, para que haja paridade de gênero quando houver eleições para a renovação de dois terços do Senado Federal. E, nesse caso, uma vaga seria reservada para as candidatas mulheres e a outra para os candidatos homens. O PLS 132, de 2014, de minha autoria, tem como relator o senador Paulo Paim, que já manifestou a sua concordância com a matéria. E eu estou muito confiante de que nós vamos conseguir, nas nossas andanças, nas nossas conversas, o convencimento necessário para que todos os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça possam se colocar favoráveis a essa matéria. E volto a destacar que esse projeto pretende alterar o Código Eleitoral e reservar, na renovação de dois terços do Senado, uma vaga para candidatos homens e outra vaga para as candidatas mulheres. Essa proposta foi considerada excelente do ponto de vista da equidade de gênero, pois garantirá de imediato uma representação feminina no Senado Federal de pelo menos 33% dos assentos dessa Casa. Ou seja, em cada uma das unidades da Federação, nós teremos, se aprovado esse projeto, a possibilidade de, a cada unidade da Federação, nós termos pelo menos uma representante do sexo feminino, o que daria um equilíbrio fantástico nessa Casa. Por isso, podemos atuar seriamente para acelerar a aprovação desse projeto e para reduzir uma desigualdade histórica e garantir maior justiça na representação de gênero no Poder Legislativo, contribuindo para criar mais oportunidades e fortalecer nossa democracia. Precisamos realmente fazer valer o parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 9.504, que estipula que sejam preenchidas e não apenas reservadas as candidaturas com o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada gênero, de cada sexo. Defendemos candidaturas reais que permitam a eleição de mais mulheres para o nosso Parlamento. E precisamos, mais do que nunca, dar uma resposta positiva para ampliar a participação política feminina e também para a nossa própria sociedade. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um registro, um reconhecimento ao esforço que está sendo empreendido pelo governador Tião Viana lá no Estado do Acre, porque, na construção que fizemos nesse processo eleitoral, o Acre está tentando dar sua parcela de contribuição. Primeiro, porque eu não sou candidato à reeleição. A candidata à vaga que hoje eu ocupo é uma mulher, a deputada Perpétua Almeida, que exatamente preenche esse requisito e está em absoluta sintonia com essa nossa preocupação de aumentar a representação feminina nessa Casa. E, depois, também o governador Tião Viana fez uma opção por uma candidata vice à procuradora Nazaré, que além de uma personalidade histórica importante, porque é filha do ex-governador José Augusto de Araújo, cassado pela ditadura em 1964, além de filha do ex-governador José Augusto de Araújo, ela é uma profissional muito respeitada, procuradora do Estado do Acre, já foi procuradora-geral, já foi chefe do Gabinete Civil e hoje ocupa a condição de candidata vice na chapa do governador Tião Viana. Então, a reflexão que a gente está fazendo nesse sentido é que nós estamos procurando fazer um discurso, mas também vivê-lo na prática, porque não faz sentido a gente falar de aumento da representação feminina se a gente não tiver a capacidade de abrir mão de espaço para que haja maior participação feminina no Parlamento. Eu sei que vai ser muito difícil convencer os senadores, que são majoritariamente do sexo masculino nessa Casa, para que aprove o meu projeto, mas eu insisto numa questão. Se nós, do sexo masculino, não tivermos a grandeza de reconhecermos que precisamos contribuir para dar maior suporte às causas de gênero nessa Casa, dificilmente as mulheres vão conseguir aprovar, porque elas serão sempre minoria. Por isso, a importância é de nós abrirmos mão de nossas posições e contribuirmos para elevar a participação feminina no Senado Federal e no futuro também na Câmara dos Deputados. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, estou muito confiante de que esse cenário que se descortina no Plano Nacional, com duas mulheres caminhando para a possibilidade de disputar um segundo turno das eleições presidenciais no nosso país, o que seria um fato inédito na política nacional. Eu estou muito confiante de que isso vai contribuir, sim, para que nós aceleremos aqui no Senado a aprovação do meu projeto 132, que tem o senador Paulo Paim como relator, que já manifestou total concordância com o conteúdo da matéria. Tenho conversado individualizadamente com cada um dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e estou muito confiante na possibilidade da gente ter essa matéria aprovada ainda em 2014 para elevar a participação feminina no Parlamento Brasileiro e também para contribuir para que o Brasil não fique nessa posição vexatória no Plano Mundial de ocupar a centésima, quinquagésima, oitava posição no ranking da participação feminina no Parlamento Mundial. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.